Durante todo o mês de novembro, em especial, a campanha Novembro Azul vem para conscientizar a classe masculina para cuidar de sua saúde. Em todas as unidades básicas do município, ocorrerão ações com profissionais capacitados para auxiliar os homens do nosso município. O Pit Stop foi organizado em um conjunto de parceria do Estado, do Comando da Polícia Militar e da Secretaria de Atenção Básica Municipal, o Departamento de Atenção. O que nós estamos fazendo? Sobre o Novembro Azul, voltado à saúde do homem, fazendo eventos direcionados ao homem, tanto nas unidades básicas de saúde, e hoje nós fizemos o Pit Stop, com entrega de panfletagem, fazendo orientações sobre todos os nossos eventos e as prioridades nesse Novembro Azul para a saúde do homem, que são os testes rápidos de sífilis, hepatite B e C e HIV, solicitação e coleta de PSA para os homens, e orientações devidas sobre isso. Nós temos que ter um cuidado tão exemplar como nós tivemos o Outubro Rosa com as mulheres. Os homens acabam tendo uma subinformação sobre os métodos contraceptivos, e todas essas orientações que a gente tem do Novembro Azul. Então a Secretaria veio com essa parceria, fazemos o Pit Stop hoje, e todas as unidades de saúde que o seu bairro tiver, aqui em Rolim de Moura, centralizado, direcionado, agente comunitário de saúde, os técnicos de enfermagem que estarão fazendo as visitas, vão direcioná-lo ao seu posto de saúde e o dia que será feito o evento. A enfermeira Daiane Ferreira fala das dificuldades que os profissionais encontram quando se fala de conscientização da saúde do homem, e ainda salienta que cuidar da saúde é o melhor remédio, e a importância nesse mês realmente faz a diferença. O que acontece com os homens? Porque o posto de saúde, o nosso postinho que é chamado PSF, ele trata de prevenção. O que é prevenção? É fazer os exames, estar indo na unidade, buscando saber das doenças primeiro, só que a maioria dos homens procura a unidade hospitalar, por quê? É só quando tem algum acidente, quando está com dor, então assim, o homem só procura a unidade quando ele tem dor, então ele não procura para fazer questão preventiva. Ele tem medo, receio de procurar a unidade, ou mesmo ele acha que não tem tempo, porque ele está trabalhando, ele não quer perder o dia de serviço para poder ir na unidade, ele acha que é uma perca de tempo isso. Então acontece que muitos homens chegam na unidade já com estágio de doenças avançados, porque não veio no início da doença. Por exemplo, estava com uma dor de cabeça, ele não foi procurar a unidade para saber por que apareceu essa dor de cabeça, ele vai só depois que agrava. Então essa é a dificuldade do homem estar procurando a unidade. A gente sabe que a mulher, mesmo que ela hoje tenha um perfil que trabalha fora, que cuida dos filhos, mas é dona de casa, tem vários a fazeres, mesmo assim ela procura a unidade e o homem, a gente vê que tem uma diminuição nessa procura.